E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos a mais um vídeo e hoje vim trazer para vocês um pack com fontes bacanas para vocês utilizarem aí várias coisas. Se você é um youtuber, você pode utilizar no seu canal, na thumbnail do seu vídeo, também na edição do seu vídeo, na capa do seu canal, ou se você trabalha com design gráfico, você pode utilizar também, entre outras coisas. Para fazer o download é muito simples, só clicar aí no link da descrição, ir lá para o site e fazer o download. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Se você é um youtuber, vale a pena conhecer a Networks Solares. Eles oferecem um contrato em português, um suporte em português também e um pagamento mínimo de um dólar. Ou seja, o seu canal fez apenas um dólar naquele mês, no outro mês você recebe esse um dólar. Quem quiser mais informações, o link está na descrição. E aí E aí